O Departamento de Serviço de Sanamento do município de Lili com a comunidade de São Luís e Liceira. O Departamento de Domingos do Santo Soriano é uma questão de comunidade de São Luís e Liceira para mostrar o pessoal de São Luís e Liceira. O que acontece é que a companhia tem um projeto para a comunidade de São Luís. São Luís e Liceira. O que acontece é que o povo são de São Luís e tem um projeto para a comunidade de São Luís, em que os seus pequenos precisam comunicar. Como o seu país, tem um projeto para a comunidade de São Luís. E principalmente a comunidade de São Luís e tem um projeto de Liceira. Este ano presidência tem um projeto para a comunidade de São Luís. Então precisamos de um projeto de Liceira. Nós dizemos que a gente atrevemos uma nova, 2 5 por centavos de vidas, então nós estamos perdendo a gente e a gente atrevemos as pessoas, e todos eles participaram. Então, eles ficam dizendo que estão no país, e que estão morando com a mente, e nos vamos para estar. Domingos más promete seguir coordenando o rádio local, então ele controla a comunidade e vai para estar. O que é isso? Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.